Justiça de Minas Gerais condena fazendeiros a indenizar membros do Movimento Sem Terra. Marcelo Matos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou fazendeiros a indenizar integrantes do Movimento Sem Terra. A 12ª Câmara Civil analisou a conduta dos proprietários em Campina Verde para remover 35 adultos e 9 crianças. Em 2002, as famílias ocuparam terras e um acordo de convivência foi firmado na vara agrária da comarca de Belo Horizonte para a permanência das pessoas em uma pequena área delimitada no interior da fazenda. Mas no ano seguinte, 40 homens encapuzados e armados entraram no acampamento, dispararam tiros contra os trabalhadores e destruíram suas casas. O advogado Frederico Afonso analisa a decisão da Justiça Mineira. A discussão aqui, ela margeia, então, o direito à moradia, o direito à propriedade, o direito à integridade física. E a questão é justa, proporcional. Claro que a invasão, ela é ilícita e ilegal, mas o exercício habitário das próprias razões também. Eles foram condenados na esfera criminal. Então, a indenização, ela é justa. O direito à moradia, essa questão de tentar forçar uma reforma agrária no âmbito nacional, é válido como um movimento, né? Mas a questão de suportar essa agressão a tiros, essa violência física, ela é desproporcional. Os fazendeiros alegaram que os membros do MST teriam depredado a cerca, quebraram cadeados, correntes da propriedade e destruíram plantações, numa clara intenção de avançar sobre a sede. O advogado Eduardo Diamantino ressalta o direito de propriedade. A decisão dos proprietários não é a melhor do ponto de vista jurídico. Mas precisamos entender que o direito à propriedade está cravado na Constituição, no seu artigo 5º, e jamais o MST, se fosse um movimento consciente dos seus direitos e obrigações, poderia ter invadido o imóvel. Depois de muito tempo, os proprietários simplesmente resolveram tirá-los de lá. É uma decisão que repele o uso da força privada, mas que, infelizmente, deixa em aberto tudo o que ocorreu anteriormente. Sabemos que no estado de Minas Gerais, cumprir uma reintegração de posse é algo complicadíssimo. Requere, em alguns casos, até a ordem do governador. Os fazendeiros foram condenados, na primeira instância, a indenizar cada pessoa em R$ 8 mil. Agora, após recurso, a desembargadora Juliana Horta, relatora do caso, manteve a decisão na segunda instância. Abre aspas, mesmo estando demonstrado que os autores invadiram a terra de propriedade dos réus, cometendo o ato também indevido, isso não era motivo suficiente para que os jagunços, em número muito maior, viessem a agredi-los fisicamente. Reforça a magistrada na sentença. O advogado Adib Abdouni fala em justiça com as próprias mãos. Entendo o dever de indenizar aqueles que tenham experimentado lesão extra-patrimonial, que tenha excessos, que tenha agido em excesso. Porque essa desproporcionalidade de agressão em relação à invasão de propriedade, haja visto que, ordinariamente, é sanável por meio da adequada pela prestação do próprio judiciário. Então, qualquer lesão nesse sentido, nós temos aí um conflito, que eles estavam querendo praticar a autotutela, e esta autotutela é prevista dentro do nosso ordenamento jurídico, desde que não tenha excessos. O voto da desembargadora Juliana Horta foi acompanhado por unanimidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Que coisa complicada, né? É uma justiça com as próprias mãos. Fosse eu representante desses fazendeiros, no dia seguinte, eu entraria com o processo de indenização contra o MST. Aliás, contra cada um dos integrantes do MST, porque o MST não existe como pessoa jurídica, numa estratégia de contornar os meandros jurídicos, né? E pedia indenização pela invasão, ou seja, justiça pelas próprias mãos do MST também. A legislação, às vezes, tem uns contornos, essa história de esbulho, reintegração de posse e tal, que complica muito a situação. Eu não defendo uma reação com armas, ou seja, a justiça pelas próprias mãos. Mas eu cobro, é uma coordenação geral e uma coerência da própria justiça para não provocar esse tipo esquisito de decisão. Ninguém entende isso, humanamente entende, legalmente não entende, humanamente. Agora, aqui no Brasil não é em Minas Gerais, aqui em Brasília também, em todos os lugares. A reintegração de posse é uma situação muito, muito complicada, porque demanda uma força policial e uma decisão política do governador e nunca é executada exatamente por medo dessas organizações. O MST, aqui no Brasil, flertou com as FARC e esteve a ponto de ser considerada uma força terrorista ou uma força extra-legalidade. Isso não aconteceu por ações políticas, principalmente no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas houve momentos em que a própria justiça estava tentando enquadrar o MST. E agora veja bem o que é que acontece. Uma reversão total. O MST enquadra fazendeiros como organização ilegal e exige pagamento de indenização. Quer dizer, é uma inversão total. O Brasil e as leis estão de cabeça para baixo. Cuidado. Não, estão de cabeça para baixo mesmo. Agora, é inacreditável, inacreditável que a propriedade, que é a base do direito natural. Pô, John Locke, século XVII, isso é muito anterior à Constituição brasileira. Isso é a base do iluminismo moderno e do direito natural. Declaração dos direitos naturais. Pelo amor de Deus, sua propriedade. Se você não pode defender a sua propriedade, o que é que você pode defender? O Brasil atura um movimento, um movimento que acha natural a invasão da propriedade alheia. E aí, há o uso desproporcional das forças, justiças com a própria mão. Um bando de chavões que não tem absolutamente nada a ver. No direito americano, por exemplo, você tem a chamada doutrina do castelo, onde você diz, você é o senhor do seu próprio castelo. Aqui a Flórida, por exemplo, é um dos estados que aplica a doutrina do castelo. Se alguém entrar para invadir a minha casa, eu posso encher de chumbo. E vou encher para defender a minha família e a minha propriedade. É claro que sim, eu tenho que ficar... A ação de reintegração de posse é para quando você não conseguiu repelir o invasor. A gente não tem que ficar dependendo do Estado para tudo. Como é que o sujeito... Então, olha o nível de maluquice. O sujeito tem lá a sua fazenda, ele tem que esperar ser invadido, aí ele tem que falar, ai, 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 não me invadam. Ai, 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 eu vou pedir reintegração de posse. Que, como o Zé falou, nunca vem. Então, é óbvio que o sujeito vai invadir. E aí você só tem... A sua obrigação é a defesa da sua propriedade. É a sua obrigação. E é por isso que o cidadão de bem precisa estar armado. Ah, mas eles estavam em maior número. Ué, você queria que se repelisse a agressão em menor número? Ou seja, não só você tem que suportar a invasão, mas você tem que estar em menor número para dar uma vantagem para os caras. Esse troço aí que vocês chamam de Brasil e ordenamento jurídico, isso é um hospício. Isso é um hospício. De novo, defesa da propriedade, direito natural fundamental. Não dá. Às vezes, comentar essas notícias do Brasil é muito desgastante, viu?